Aranto, planta medicinal. Olá gente, trazendo hoje mais um vídeo aqui para o canal, hoje falando para vocês sobre essa planta que tem o nome por Aranto, mas também é conhecida como mãe de milhares. Essa planta é uma planta medicinal, ela também é conhecida como mãe de milhares por conta desses brotos que tem em suas folhas. Esses brotinhos aqui são muitos, por isso é conhecido como mãe de milhares e a sua propagação é por esses brotinhos que é só ensamear na terra, caiu na terra já está nascendo e aqui embaixo já tem muitos. Aranto é uma planta que gosta da luz solar, pois só a claridade do sol já é suficiente para ela. Ela é uma planta que tem que ser regada poucas vezes, porque ela já tem uma alta capacidade de armazenamento de água em suas raízes. Esse foi o vídeo de hoje, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo.